E também no ano passado, ele rasgou todo o meu diário. E também antes de ontem, ele incluiu o meu liquidificador. E por isso, a gente não vai cuidar do ginger. Ah, e aí? Vou pegar minhas sandalhas e bater em vocês. Calma aí, a gente vai cuidar do ginger. É verdade, ele é o ginger. É verdade, meu ginger. É delícia, a gente vai cuidar dele. Calma, minha filha. Ele está na sua, a gente vai cuidar do ginger bem direitinho. Ah, bom. Achei que vocês iriam cuidar do ginger. Vocês podem cuidar do ginger. Porque... E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.